Sra. Presidente, deputada Mariana, seu relator, deputado Franco Cartafina, e também o nosso autor do requerimento, deputado Dilvan. Quero aqui fazer uma saudação especial ao nosso convidado, Ciro Gomes, que hoje vem a esta casa e a gente tem que ser muito honesto e nos dar uma aula, e nos dar uma aula. E eu fiquei observando a sua fala, Ciro, e fiquei analisando o seguinte, sabe qual é o novo que a política precisa? Aquele que é político e é técnico. Esse é o novo da política. E a importância que nós temos neste momento em alguém que se colocar como candidato, mas que tenha conhecimento técnico para liderar uma equipe. E acho que isso é o que o Brasil vai precisar nas próximas eleições. E eu vi aqui atentamente, e nós sabemos muito bem esse cenário do superendividamento, como foi dito aí, 64 milhões de famílias, 30 milhões de insolventes, porque quando você não consegue pagar nem a conta de água nem de luz, você já está insolvente. E sem contar que o grande credor que nós temos no Brasil são exatamente instituições financeiras. Eles são a grande maioria dos credores que nós temos. E eu observei aqui atentamente, ouvi aqui todo o histórico feito por você, eu queria aqui deixar três perguntas, muito mais para conhecimento meu e para esclarecimento. Eu iria fazer quarto, mas o deputado Gilvão já fez uma, que é exatamente qual seria o projeto, o projeto Nome Limpo, que virou até motivo de brincadeira naquele momento. E hoje, quem assistiu os meios de comunicação tinha um mutirão desse de regularizar e acertar quem está endividado. O cidadão saiu, ele desempregado, já com a certa idade, e ele falou, olha, hoje eu consegui a maior vitória da minha vida, voltei a ter meu nome limpo. Voltei a ter meu nome limpo. Talvez esse seja realmente o grande patrimônio que a grande maioria da população brasileira gostaria de ter. Ter de volta o seu nome limpo. Sem contar sobre a questão econômica, que isso é extremamente importante para a capacidade de endividamento. Mas eu queria deixar aqui três perguntas para o nosso querido Ciro Gomes. A primeira, no dia 26 de setembro, o jornal Valor Econômico, ele divulgou uma matéria e na capa da matéria tinha a seguinte manchete, abre aspas, O banco não repassa a cliente a menor taxa Selic da história. Fecha aspas. Ou seja, não adianta o Banco Central baixar a taxa Selic, pois isso não está se convertendo em crédito mais barato para o consumidor, porque era a expectativa que se tinha. Os bancos se aproveitam da baixa da taxa Selic para aumentar a sua margem de lucro. Essa é a grande verdade. Eu queria perguntar ao nosso professor Ciro Gomes como reverter essa tendência que realmente está instalada no país. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o senhor falou aí sobre esse cenário de endividamento elevado associado ao desemprego ou ao subemprego. Porque como não tem o desemprego, tem o subemprego. E recentemente, fiz uma pesquisa demonstrando que os maiores salários de CLT representavam 40 e pouco por cento do total de salário. Hoje, ampliou para mais de 50, porque reduziu-se, na verdade, o salário do menos. Quem tinha o menor salário ou está desempregado ou teve ainda mais reduzido o seu salário ainda com essa tal da reforma trabalhista que foi aprovada aqui por essa casa. Então, baseado nisso, logicamente, é cada vez mais famílias com menos condições de quitar seus empréstimos. Isso é uma realidade. Isso é uma bomba relógio. E qual é a sua visão? Quando é que essa bomba, eu sei que essa lei é importante, mas essa lei não resolve o problema dessa bomba. Essa lei não resolve o problema dessa bomba. Quando essa bomba vai estourar se nós não tomarmos medidas mais enérgicas em relação a isso? E a última pergunta, essa comissão discute soluções para evitar o aumento do endividamento, como disse o nosso relator, o deputado Franco. Ele falou que o papel maior da sociedade de lei é exatamente discutir soluções para evitar o aumento do endividamento. As soluções passam, normalmente, por melhorar o acesso à informação, como diz a lei, sob empréstimo que o consumidor está prestes a tomar. Mas eu quero fazer uma pergunta ao nosso professor Ciro Gomes. Mas é suficiente essa única medida? E se não é suficiente, por que ela não é suficiente? Quais seriam as outras alternativas? Eu queria deixar a pergunta para o nosso querido Ciro Gomes. Eminente deputado Vidigal, é um orgulho para mim muito grande poder caminhar com vossa excelência no querido Espírito Santo e ver com que orgulho e carinho o povo de lá lhe abraça. E não é para menos, vossa excelência está sempre ligada às melhores causas. E é para mim uma honra muito grande tentar responder seus questionamentos, todos em linha, com assuntos muito sérios. Por que o governo brasileiro tem hoje, durante o governo Bolsonaro, a menor taxa selic da história do Brasil? Isso até é um certo constrangimento para o pensamento progressista, onde eu me filio, mas é constrangedor, porém verdadeiro, afirmar que o Bolsonaro paga hoje uma taxa selic metade da menor que a esquerda já houve na história do Brasil, capacidade por muito pouco tempo de pagar. E isso está puxando também o spread, mas a distância entre a taxa selic, que é de 2% descontada da inflação, a taxa selic hoje está em 5 pontos, a inflação ao redor de 3%, você tem 2 pontos de juros real. Isso é facilitado, porque o capitalismo mundial está vivendo uma situação absolutamente única na história. No futuro, os historiadores registrarão como uma inflexão, talvez mortal, para finalmente acabar o ciclo do capitalismo rentista, que está matando a humanidade, não é só o Brasil. É que hoje nós temos ao redor de 15 trilhões de dólares hospedados em juros negativos no mundo. Há uma insegurança brutal, causada pela tensão entre a China e os Estados Unidos na parte comercial. Há uma estagnação econômica importante nos principais centros dinâmicos da economia, inclusive a economia americana está esfriando de uma forma absolutamente rápida, o que tende a reduzir a taxa ainda mais negativamente nos Estados Unidos, descontada a inflação. Na Europa, isso tudo. E isso, então, dá uma oportunidade de ouro ao Brasil, de trazer essa taxa para um patamar inferior à rentabilidade média dos negócios. Também deixa eu explicar aqui, porque eu não estou falando a vossas excelências, pelo fio do seu coração, estou falando ao povo brasileiro e vossas excelências estão dando a oportunidade de tratar um assunto que ninguém trata. É uma coisa impressionante como mexe com a vida humilhante de todo o nosso povo e as pessoas, na grande direção do Brasil, não tratam disso com a centralidade que vossas excelências estão fazendo. Por isso, eu estou comovido aqui, estou até meio exagerado. Mas veja, na questão do Brasil, da inadimplência no Brasil, o juro na ponta é um problema regulatório e de competição. Essa é a primeira parte que vocês me perguntam. Por que a Selic é tão baixa? No mundo não há rival de produto financeiro rivalizando com a aplicação no Brasil, que seria, teoricamente, de mais risco, embora nunca tenha inadimplido nenhum título público brasileiro, nunca aconteceu, nós até tombamos na dívida externa, referida a dólar. Mas título público do Brasil não há uma única razão na história, o Brasil nunca inadimpliu, nunca deixou de pagar rigorosamente em dia a custa de sacrifícios os mais tenebrosos em momentos terríveis. E o Brasil nunca faltou para justificar um spread, ou seja, uma taxa de risco. Mas, ainda assim, a taxa de risco é a menor da história, a diferença, porque o juro lá fora está negativo. Daí sucede uma evidência. Qual é a evidência? É o comportamento oligopolizado do setor financeiro. Não há competição no Brasil. Deixa eu dizer a vossa excelência, quando eu fui ministro da Fazenda, ajudei a consolidar o Plano Real, com muita honra e orgulho, servindo ao país, sob a liderança do presidente Itamar Franco, o Ceará tinha cinco bancos, Minas Gerais tinha 12 bancos, hoje no Brasil 85%, vou repetir, 85% das transações financeiras estão concentradas em cinco bancos. O Banco Central não permite, não deixa, atrapalha, adia eternamente a regulação das tais fintechs, que é uma novidade importante de agravar a competição, que é o banco eletrônico, o banco virtual, o banco que não tem brunch, que não tem sede, que não tem custos fixos mais relevantes, e que podem rivalizar em desconto de duplicata, que é uma transação importante para a pequena empresa no Brasil, e que está cobrando 1,75% de juros ao mês, eminente deputado. lá na sua Vitória, na Serra, ou em Cachoeiro do Itapé-Merino, além da Espírito Santo, 1,75% de juros ao mês. Isso lá dá 42%, 42% de juros ao... Qual é o negócio da economia real, na agricultura, na pecuária, na indústria, no comércio, no serviço, que rende 47% de lucro? Essa é a explicação. Falta competição e regulação. Então, por exemplo, eu, deputado aqui, tive a honra de pertencer a essa grande escola de civismo, que é o Parlamento Brasileiro, toquei uma tarefa relevante, relatar o novo projeto, o novo CAD. E eu fiz o diabo para botar os bancos no CAD, porque não é o órgão que fiscaliza a concorrência, que proíbe fusões que manipulem mercado. Não deixaram. Não deixaram. Perdi feio aqui. O próprio governo não topou, porque, infelizmente, eles mandam e desmandam, impunemente. Não pagam tributos sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Estônia, num setor financeiro que tem uma rentabilidade sobre o patrimônio, que é cinco vezes, por média, maior do que a rentabilidade do mundo, cinco vezes, não pagam imposto sobre lucros e dividendos. Então, ou tem competição e regulação, ou não vai acontecer. Na prática. A segunda questão, quando é que a bomba vai estourar? Esta é uma bomba biológica. É uma bomba química. Ela não é dos artefatos explosivos. Você não ouve o barulho da explosão. É uma bomba de efeito químico que está, simplesmente, disseminando a morte do tecido produtivo do Brasil e a própria dignidade pessoal da nossa comunidade. Porque, imagina, 65% das famílias brasileiras estão com algum nível de endividamento já no nível da humilhação. E se sente, cada um deles, o pior dos homens, a pior das mulheres, porque está todo dia achando que ele que deu o passo além da perna, quando, na verdade, são aposentados que caíram no crédito consignado para comprar remédio. Que estão subindo bastante acima da inflação, porque 80% da química fina do Brasil é dolarizada, porque nós abrimos mão de ter uma política industrial de comércio exterior ao longo desses anos todos. É o país que mais se desindustrializa no mundo. E aí, Vossa Excelência pergunta, é suficiente a lei? Não. A lei vai ajudar muito para o futuro, mas ela não tem efeito nenhum sobre o presente, que é um legado de um passado descuidado. Portanto, a minha militância aqui, a honra que eu estou experimentando é de pedir a Vossas Excelências de suplicar que Vossas Excelências façam muito mais do que já estão fazendo, que é ajudar para o futuro. Não deixe esse assunto cair de novo no esquecimento. Põe uma luz nele. Só o poder político vai salvar o nosso povo. Não tem outro poder. O poder econômico não está interessado nisso. Só o poder político tem essa sensibilidade. Obrigada.